E aí galera, beleza? Meu nome é Essia, seja bem-vindo ao canal Essia Souza e hoje eu tô aqui com a Tássia Andrade, minha amiga, com ela na mesma igreja que eu, vou falar tia horti não, vou falar igreja, eu sou das antigas. Gente, eu tô aqui pra apresentar a Tássia Andrade e ela vai falar um pouco do trabalho dela, vou fazer uma entrevista aqui pra você conhecer um pouco mais o trabalho dela. Fala aí Tássia, beleza? E aí Essia, tudo bem, suave? Tudo bem galera, muito prazer, meu nome é Tássia Andrade, sou autora do blog Cantinho da Motivação, estou aqui hoje gravando com o meu grande amigo Essias, a convite pro seu canal, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a arte no meio cristão e pra mim é um enorme prazer falar um pouquinho do meu projeto em específico porque ele fala bastante sobre a arte no meio cristão. Ô Tássia, fala pra gente aí, o que é o Cantinho da Motivação? O Cantinho da Motivação, ele é um espaço que foi, digamos que um presente de Deus pra minha vida, onde eu tive a oportunidade de descobrir um dom, inclusive é o nome do meu livro, Dom de Escrever. Um dom que se transformou numa profissão, hoje eu vivo literalmente da arte, fazendo o que eu amo, inclusive uma entrevista como essa faz parte do meu trabalho, e eu tenho a oportunidade de levar a palavra de Deus através do dom que ele me deu, propagar o evangelho por onde ele me colocar. Ah, eu vou fazer uma pergunta pra você, que é o seguinte, qual que é o testemunho que você tem sem ser o seu e sem ser o livro que você escreveu com o Cantinho da Motivação? Olha, eu já vi inúmeros testemunhos, mas assim, um dos mais fortes que impactou demais a minha vida foi dentro da minha casa. Sério? Porque o Cantinho da Motivação, pra quem não sabe, ele acontece no meu quarto, é de fato um cantinho, e eu literalmente aprendi a viver do milagre de Deus. Então, você viver na dependência de Deus é um milagre. É o fato de você não ter condições financeiras, e de repente o Senhor faz tudo, do nada Ele faz tudo. Que louco! E essas coisas que eu vivi, trouxe Jesus pra minha família. A minha irmã, ela é autista, ela se batizou. Caramba! A minha mãe começou a ter a curiosidade de conhecer um pouco mais de Cristo. Elas não congregam na mesma igreja que eu, mas eu entendo que é um propósito de Deus. Porque eu vejo a maturidade da minha irmã sendo autista, sendo usada por Deus dentro da minha casa. Então, isso não há dinheiro que pague. Não, lógico, nunca. Hoje, eu vejo assim, literalmente, um dos maiores milagres que eu acabei de falar com relação à minha família, é esse fator, né? De não ter a oportunidade de ver o dinheiro, mas de ver os objetivos, os propósitos de Deus, por detrás de um dom que Ele me proporcionou. E isso faz toda a diferença, né? Na verdade, o dinheiro, ele é um resultado, né? Sim. E está fazendo ali, como a palavra de Deus mesmo fala, que a gente não precisa se preocupar com o que há de comer e de vestir, porque Ele sempre dá. Ó, se você não sabe, eu mesmo, eu não compro roupas, tá? Não compro. E a galera que me segue aí no canal sabe que nem teclado eu compro, que a maioria eu ganho. A maioria dos meus teclados, de todos os teclados, eu tenho um só que é comprado. Legal. O resto é tudo ganhado, o Cássio PX-5S, Cássio CTX-5000, o MDX-500, o X8 Midi Plus, um monte de coisa. Então, eu entendo o que você está falando, meu, é muito top viver na dependência de Deus. É muito. É um grande beat de Deus, né? Eu vou falar um negócio, Tássia, pra você, é o seguinte, a maioria da galera que está ali do outro lado vendo a gente, sabe, das pedradas que eu já tomei aqui no meu canal. Aham. E uma das coisas que a galera fala assim, ah, essa daí é, não sei o que lá, cristã, tipo assim, tirando, tá ligado? Ah, porque a galera fala que foi Deus que deu, mas foi alguém que foi lá e que deu. Gente, esse verde que está aqui só existe porque Deus fez. Exatamente. Não existe outra explicação. Aí tudo bem, tem ateu, tem um monte de gente aqui que me segue, tem gente que não é cristão, eu respeito todo mundo, mas, cara, pra ter isso tudo que a gente vive, essa atmosfera toda, teve que ter um ser supremo que crie tudo isso aqui, velho, porque eu não ia conseguir criar isso aqui. Exatamente. Não é verdade? Agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito interessante. Você toma muita pedrada lá no Cantinho da Motivação? Alguns comentários? Olha, é até interessante, inclusive, a sua pergunta, né? Porque eu costumo deixar bem claro pras pessoas que o Cantinho da Motivação, ele não é uma empresa, né? Eu vejo, assim, que é algo que foi proporcionado por Deus pra que vidas possam ser alcançadas. Então, se esse é o propósito de Deus através do Cantinho da Motivação, então, assim, certamente as pedradas, elas virão. porque as pessoas que passam por ali, algumas confiam em Deus, algumas conhecem o agir de Deus, outras não, talvez algumas achem que seja balela, né? Enfim, mas só quem vive na pele o milagre sabe realmente do que se trata, né? Pode crer. Do que está sendo dito ali. Então, o meu propósito ali dentro é mostrar pra vocês... Eu não quero provar nada pra ninguém, porque Jesus já fez isso. Lógico. Né? Lógico. Eu não preciso. Eu só apenas sou um instrumento dele na Terra pra propagar o Evangelho. Pode crer. Pra poder falar um pouco do que ele é, do que ele fez na minha vida e do quanto é possível viver, né? Porque pra mim, a arte é algo que eu amo. Eu sempre amei a arte e era algo impossível aos meus olhos viver da arte. E hoje Deus me mostrou que é possível viver da arte, viver daquilo que você ama, a partir do momento que você crer. Pode crer. se você também usa a arte pra fazer algo útil na vida de alguém, que é o que você faz também. Você tem o seu momento cristão, o seu momento de palavra, mas você trabalha, é a sua profissão, você ensina pessoas, né? Então, acho que a partir desse momento surgem atividades, surgem interesses em conhecer por que você é diferente. Pode crer. e não faz acepção de pessoas. É isso mesmo. Então, isso é que faz a diferença, né? Isso mesmo. Então, muito legal sobre isso. Mas o mais interessante ainda disso é que tem muita gente ali querendo começar. Sim. Tem muita gente querendo começar, tem muita gente que tá na mesma situação que eu, que ainda, igual eu vi hoje no... É de casa. A mulher falando que ela demitiu o patrão dela, né? Tem muitas pessoas ali, na mesma situação que eu, que quer demitir o patrão, mas ainda não consegue. É. Porque ainda depende do patrão e tudo. Mas eu acho interessante porque essas pessoas também têm medo. Como a gente tem medo, e como o Davi também teve medo diante do gigante, mas ele foi lá e enfrentou o medo dele. Exatamente. Né? E eu gostaria até de trazer uma pergunta aqui pra criar esse incentivo pra eles, assim como pra mim também, né? Como já me incentivou muito essas histórias, tanto as suas, quanto de outras pessoas, né? Ali da nossa comunidade mesmo, da nossa igreja e tal. Mas eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco do começo, meio e continuação dessa história. De onde começou esse negócio? Bom, o Cantinho, ele nasceu há dois anos, né? Dentro da minha casa, através da internet, eu trabalhei já em algumas empresas, fui feliz e também fui infeliz, né? Porque nós não trabalhamos porque amamos, nós trabalhamos porque precisamos, mas eu não estava feliz. Enfim, e ali começou um agir de Deus na minha vida. Há dois anos atrás, eu perdi meu emprego, fiquei desempregada, né? Sem nenhuma perspectiva de vida profissional naquele momento, porque quando você perde o seu emprego, você fica, tá, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha insegura ainda e tal, mas eu queria fazer algo diferente, sabe? Eu senti uma nova atmosfera sobre a minha vida profissional. É quente. E eu fui buscar um pouco de Deus com relação a isso, e Deus falou muito comigo, né? Falou que ele havia me entregue um dom que ele queria desenvolver, mas que pra isso era necessário ter fé, né? Então ele me fez um convite, você, eu te convido a viver pela fé, eu quero que você aprenda a viver na minha dependência. E eu já escrevia, né? Mas eu tinha muita vergonha, tá legal a sua pergunta, porque eu tinha muita vergonha de expor, né, aquilo que queimava dentro de mim, eu escondia das pessoas, sabe aquela pessoa que escreve debaixo da coberta pra ninguém ver? Então, eu escondia e um grande amigo meu que não é cristão, inclusive, foi usado por Deus, essa história está no livro, eu fiz questão de colocar no livro. Spoiler! Eu fiz questão de colocar porque foi um instrumento de Deus na minha vida, ou seja, Deus não usa, Ele não escolhe pessoas pra usar, Ele simplesmente usa, e foi o que Ele fez com essa pessoa, que é o Will, vocês vão conhecer aí a história no livro, e eu voltei a escrever e ali nasceu uma nova história que não se chamava ainda Cantinho da Motivação, porque eu ainda não sabia o nome, mas eu comecei a estudar o marketing digital pra conhecer um pouquinho mais das estruturas, né, porque como eu ia ficar parada por um bom tempo, então eu queria aproveitar bem o meu tempo. E nesse período, eu acabei instalando alguns projetinhos ali de Instagram, Facebook, Youtube e o famoso blog, né, eu fiz tudo sozinha em relação à programação também, eu fui aprendendo, foram dois anos de muito estudo, virando a noite, porque na época eu não tinha condições de investir, né, de pagar um profissional, era de fato o meu gosto, assim, eu gostaria de fazer esse processo, mas eu não tive essa oportunidade, então eu tive que aprender, mas eu entendo que foi um propósito de Deus, porque através do curso que eu fiz, eu consegui implantar o que hoje existe, né, e também eu adquiri o meu ganha-pão, então começou a entrar serviço de marketing pra mim, através desse projeto, então eu entendi que o cantinho da motivação, ele era uma ferramenta pro meu sustento, né, e também pro sustento de outras pessoas, porque ali eu iria propagar o evangelho como é assim, é feito até hoje, né, pode crer. Então, há dois anos atrás, né, eu não via nenhuma perspectiva, e hoje as coisas estão fluindo conforme o Espírito Santo de Deus, né, até o processo do livro, foi tudo muito, assim, tudo na dependência de Deus, né, literalmente, eu tentei diversas formas comprar ferramentas, e Deus não queria daquela forma, né, Deus escolheu as pessoas, Ele separou as pessoas pra me ajudar nesse processo, né, inclusive você é uma dessas pessoas, então, tamo junto, misturado. assim, muita gente mesmo, se eu for falar aqui, não vou até citar nomes pra não ficar, pra não esquecer ninguém, o cilminho, né, pra não esquecer ninguém, mas foram muitas pessoas, e foi muito difícil, né, porque você abrir mão, de falar, olha, não vou mais procurar emprego, porque Deus deu uma ordem pra eu fazer aquilo que Ele mandou eu fazer, e eu passei por muitas dificuldades financeiras, muitas e muitas e muitas, quem nos vê atrás das câmeras, acha que nós temos uma vida perfeita, rica, sabe, só que não é bem por aí, Deus Ele nos usa, só que Ele nos prova, lógico, antes de nos usar, porque como que eu vou falar com propriedade algo que eu não vivi, né, então, o meu livro, eu costumo dizer que ele é a cicatriz de feridas que eu vivi durante dois anos, que jorraram sangue, mas que o sangue serviu pra curar outras pessoas. Legal, então agora fala um pouquinho do seu livro. Vamos lá. Bom, o meu livro, como eu mencionei, é um projeto de Deus, né, Deus soprou no meu nome, no meu ouvido, o nome, cujo nome é o dom de escrever, o dom de escrever, porque o dom é dele, não é meu, né, eu sou apenas um instrumento, ele quis ali que eu relatasse milagres que ele fez sobre a minha vida, né, porque o livro, ele fala do dom de escrever que se transformou numa profissão, então ele é um livro voltado para a área profissional, mas ele é um livro que vai curar qualquer área da sua vida, por quê? Ele é um livro que me trouxe à existência coisas que não existiam, então foi a prova das coisas que eu não vi, que eu não imaginava que fosse ver, que fosse viver, então foram milagres que Deus foi fazendo ao longo do processo, milagres como o do tipo computador, que eu não tinha, Deus usou uma pessoa no meu curso, que eu descobri que era amiga de infância da minha mãe, olha, então Deus foi fazendo a trajetória, ele foi trilhando os caminhos para que eu passasse, então foi um negócio muito louco, assim, é muito gostoso falar desse livro porque eu não estou preocupada com a quantidade das vendas, porque eu creio que Deus vai separar as pessoas para adquirir esse livro, porque eu creio que são pessoas que vão ser curadas, porque o nome em si, ele é um nome estratégico, né, quem bate o olho e não imagina que é um livro que fala de coisas que Deus fez, então de repente é uma estratégia até para uma pessoa que não acredita que Deus faz milagre e lá consta que Deus faz milagre. Muito louco, muito da hora. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui os links de todas as redes, do Cantinho da Motivação, de tudo para você acessar na descrição desse vídeo. se você não sabe, eu toda semana gravo vídeo aula de teclado, violão, eu posto aqui nesse canal, falo sobre teclado, tecnologia de música, vários assuntos bem legais, então já vai se inscrevendo aqui no meu canal, não se esquece de se inscrever no canal da Tássia para você acompanhar os novos projetos que ela já está aqui, ó, falando para mim que vai ter no canal dela aí já nesse ano que vem, então já vai se inscrevendo lá, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, fica na expectativa aí, onde que esse pessoal pode acompanhar o lançamento do livro, Tássia? Bom, tem o meu site que vai ficar disponível, pelas redes sociais também, Cantinho da Motivação, Instagram, eu estou sempre pelo Instagram e antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês, né, que não acreditam nos seus sonhos, né, como artista, se você é um artista e sonha é viver da arte, creia que Deus, faz milagre acontecer, eu sou a prova viva disso, e espero que vocês, de fato, vão até o Cantinho da Motivação e confiram, porque esse livro vai ser um instrumento de vida sobre a vida dos teus sonhos, amém? Sem mais palavras, eu ia pedir para ela falar exatamente isso, gente, obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui, um forte abraço, xalão, xalão, tchau, 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 mostrar para você, para apresentar, vai lá, o papai está gravando, vai lá, pega a água aqui, ó, o lá, o o e a a a a a a